Olá pessoal, há pouco tempo eu ensinei para vocês como vocês poderiam colocar o efeito de voz de rádio agora eu vou falar sobre como colocar um efeito de voz de telefone na voz mesmo, na sua gravação é bem parecido com o efeito do rádio, para mim dá quase na mesma mas como o programa diz que um efeito é diferente do outro então eu vou ensinar eles de maneira como se fosse diferente, ok? então eu já tenho a gravação aqui como vocês estão vendo aí essa gravação estava na Multitrack para eu ver ela como eu estava vendo antes é só clicar duas vezes nela seleciono aonde eu quero colocar o efeito vou em Effects, Filters em FFT, Filters e aqui eu vou colocar o efeito, ok? primeiramente vamos ouvir sem efeito nenhum e depois com o efeito agora vamos ouvir com efeito, vamos em Effects, Filters, FFT, Filter e vamos escolher a opção Telephone Voice Mail vamos dar um preview e assim vai ficar a voz, ok? então se você quiser testar aí na sua gravação para ver se vai ficar legal é só testar é isso aí pessoal, um beijo, um abraço e até a próxima e aí e aí